Na reportagem de hoje você confere um modelo de produção e integração lavoura pecuária floresta e como o manejo de carrapatos é fundamental para o bom desempenho do rebanho. Fazenda Cachoeira, Itaberá, São Paulo. Aqui são 2.848 hectares, sendo 800 de reserva legal, 400 dedicados à agricultura com soja e milho e 1.400 de pastagem, além de 2.600 animais da raça Nelore. Você já percebeu que o sistema aqui é de integração lavoura pecuária floresta e com investimento em tecnologia. Grande parte do pasto e 15% da lavoura tem irrigação com pivô central. Na soja isso representa uma média de 80 sacas por hectare e no gado taxa de prenhês de 85% e desmame com 250 quilos. A conservação de solo, cuidar das nascentes, ter uma harmonia com a natureza foi essencial para a gente conseguir subir a produtividade sem acabar com o solo, sem acabar com a natureza. Então não é só uma lucratividade, é uma questão de sobrevivência ao nosso entender. A tecnologia de gestão profissional da fazenda passa por controle meteorológico, correção e adubação das pastagens, preservação ambiental e manejo de prevenção. A gente tem um protocolo sanitário e nutricional que a gente acha muito bom. Desde o pré-parto, uma vaca está bem nutrida, bem escórnico, bom para parto, até mesmo pós-parto, uma nutrição boa, uma oferta de forragem boa, para esse animal não perder desempenho em nenhuma etapa da vida dela. O manejo correto de parasitas é importante não só para a produtividade, mas também para a saúde do rebanho. Estudos apontam que um gado mal manejado com carrapato, por exemplo, pode ter perda de até uma rouba por boi por ano. Em um rebanho como esse, de 2.600 animais, a perda seria de 39 mil quilos por ano. O animal com imunidade alta, ele produz mais também. Isso reflete em todos os resultados ganhos de peso, preenheiros. Então, é muito importante que o animal tenha uma sanidade muito boa, porque ele vai estar com a imunidade alta. Calor e chuva são fatores fundamentais para a reprodução do carrapato. Os parasitas, cada vez mais resistentes, são causadores de doenças como a tristeza parasitária bovina. Por isso, para alcançar índices de mortalidade menores de 2%, como no caso da Fazenda Cachoeira, é preciso se antecipar ao problema. É muito importante que dentro desse manejo dos animais, você construa uma grade de produtos e protocolo que seja eficiente durante o ano inteiro. Produtos que são específicos para cada parte do ano, nesse controle, tanto da infestação e reinfestação, como também do próprio animal, trazendo aumentos de ganho de peso entre 5% a 8%, e um controle efetivo com superiores a 90% da presença do carrapato, de vermes intestinais e também muito do controle de miases e bicheira. O manejo integrado de 3 ou 4 moléculas ajuda muito para que a gente possa ter esse controle efetivo. A fazenda está com a família desde 1960 e com a ILPF vem obtendo bons resultados, demonstrados na qualidade do rebanho, em cria e recria, genética nos puros de origem e na produtividade da lavoura. A gente percebeu que o gado estando em manejo, sendo mais saudável, tendo realmente pastos melhores, ele se torna melhor também. Então, toda a genética que nós melhoramos, toda a parte de suplemento mineral e tal que nós usamos, sem ter um pasto bom, não funciona. Esse equilíbrio dos três é fundamental. Então, a gente cuidar dos pastos, fazer essa integração com a agricultura, você consegue melhorar os pastos de uma maneira muito mais barata do que se você fizesse só com a pecuária. No próximo episódio, você vai conhecer o Boi 777, 21 arrobas em 24 meses, e como a nutrição entra para atingir esse resultado. Música 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 Música